Olá, eu sou João Marcos Carvalho e no programa de hoje vamos falar sobre o mais antigo meio de sinalização visual de Maceió, o farol marítimo do Jacintinho. Vamos viajar pelo tempo para contar como ele foi construído, falar do seu funcionamento e de sua importância vital para a capital de Alagoas. Venha conosco, suba a bordo e boa viagem! Desde os tempos mais remotos, o homem tem nos faróis marítimos um companheiro inseparável para superar oceanos bravios e alcançar o destino desejado. Nas noites escuras e fechadas, o simples avistamento de suas luzes representa um alívio, tanto para veteranos marinheiros como para passageiros ansiosos por terra firme. Privilegiado por belo litoral de águas claras, Alagoas convive com seis faróis que funcionam como olhos atentos aos perigos do mar, representados principalmente pela barreira de Recife que margeia quase toda a sua costa. Maceió, com duas torres, Cururipe, Porto de Pedras, Barra de São Miguel e Pontal do Peba, forma um cinturão de luzes a guiar os navegantes por esse pedaço do Atlântico. Promovida a capital de Alagoas em 1839, Maceió, que já era o porto mais importante da província, passou a ter uma importância vital para a economia da região. A maioria dos produtos comerciais chegava pelo mar, e isso exigia segurança para a navegação. Foi então que José Bento da Cunha Figueiredo, o barão de Bom Conselho, governador de Alagoas, conseguiu junto a D. Pedro II a construção do primeiro farol de Maceió. Erguido na colina da Jacutinga, próximo à Catedral Metropolitana, o farol foi inaugurado solenemente em 1851. Durante 100 anos, reinou absoluto e majestoso no alto da cidade, com luzes que alcançavam 28 quilômetros. Mas seu reinado terminou melancolicamente em 19 de maio de 1949, quando um deslizamento de terra, provocado por chuvas intensas, soterrou centenas de casas, matando 53 pessoas. Com suas estruturas abaladas, o velho farol funcionou precariamente até 29 de maio de 1951, quando foi definitivamente substituído pela nova Torre Luminosa, construída no Jacintinho. O farol centenário foi demolido em 1953, deixando saudades na Marujada e na população da capital, que durante um século acompanhou suas luzes brancas e encarnadas encontrar as águas do mar. A 68 metros acima do nível do mar, e com um facho de luz que alcança 80 quilômetros, o farol do Jacintinho, supervisionado pela Capitânia dos Portos, domina toda a região, se constituindo no ponto de luz mais visível de nossa costa. Mesmo com as técnicas mais sofisticadas de navegação eletrônica, os faróis, com seus focos penetrando no breu das noites, continuam a exercer fascínio em todos os que navegam os oceanos em busca de um porto seguro. Gostou de nossa viagem? Então aguardo você para breve fazermos outra excursão fantástica pelo tempo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto